Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia que a bendita graça do nosso Senhor Jesus venha de maneira muito especial inundar os nossos corações vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Neemias o capítulo 12, meus amados irmãos, irmãs meu desejo é em algumas reuniões especialmente no início compartilhar algumas palavras sobre o culto ao Senhor quando às vezes nós não percebemos, irmãos com o passar do tempo nós podemos aos poucos e perdendo algumas questões que são princípios da nossa comunhão princípios da nossa reunião podemos, e aos poucos, não vendo que estamos nos acomodando que estamos nos distraindo e o sinônimo para isso pode ser uma banalização de coisas sagradas quando você estuda a peregrinação do povo de Israel pelo deserto você vai ver que o que Deus deu para aquele povo na terra foi uma experiência única em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento em nenhum momento da história do povo de Deus no Antigo Testamento é possível contemplar o que ocorreu durante aqueles 40 anos você vê que Deus colocou uma coluna de fogo sobre a nação de Israel como uma nuvem e também como uma coluna se você olha para Números capítulo 10 diz que a arca ia adiante deles esta palavra adiante é a palavra hebraica peniel da onde vem a face de Deus então uma figura que eles tem é do testemunho da glória de Deus sobre eles da face de Deus adiante deles todos os cuidados de Deus estavam envolvidos ali o que quer dizer que cada vez que eles pecavam eles estavam pecando como que olhando face a face para Deus cada vez que eles estavam pecando eles estavam ofendendo aquela glória de Deus a presença de Deus estava ali e aí você pode ter muitas questões respondidas uma delas porque que naquela época quando a nação de Israel pecava eles eram mortos imediatamente você vê isso em três episódios você vê isso quando eles adoraram aquele bezerro de ouro você vê isso quando eles eles murmuraram contra a autoridade de Deus ou se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão a Bíblia chega a dizer que a terra abriu e os tragou vivos você vê isso claramente na palavra de Deus lá em Números capítulo 16 versículos 33 você vê isso também então primeiro você vê isso em Sinai depois você vê isso em Pirairote depois você vê nos campos de Moab quando Bará colocou aquelas prostitutas em frente o arraial do povo de Israel e a Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a se prostituir com aquelas Moabitas e o que que aconteceu? depois veio o juízo de Deus e mais mortes e a pergunta é por quê? por que que Deus feria com mortes as pessoas? a explicação disso está no Novo Testamento para nos ajudar você se lembra de Ananias e Safira? quando eles retiveram parte da oferta do culto a Deus daquilo que eles deveriam dar ao Senhor eles propuseram dar mas na hora de dar eles retiveram e a Bíblia diz que eles caíram mortos mortos aí a pergunta é mas por que que hoje não acontece isso? duas coisas primeiro irmãos se nós tivéssemos a experiência de glória se nós tivéssemos a experiência de realidade espiritual que o povo de Israel viveu que a igreja primitiva e viveu nos seus primeiros anos meus irmãos com certeza o pecado seria teria consequências drásticas na vida das pessoas e digo mais hoje a misericórdia do Senhor sua tolerância para conosco tem sido algo que não temos palavras para explicar porque se Deus fosse agir assim conosco a gente teria que alugar um lote aqui só para fazer um cemitério só para vocês ter uma ideia Deus tem sido misericordioso irmãos a quem muito é dado muito é cobrado uma coisa é certa Deus tem tido paciência com a sua igreja com o seu povo mas isso não pode irmão de forma alguma fazer com que sejamos levianos com o pecado e uma outra coisa meus irmãos e minhas irmãs o certo é que o pecado cedo ou tarde ele tem sérias consequências na vida das pessoas e isto faz parte do tratamento da misericórdia de Deus então meus irmãos irmãs a tendência nossa é ir acomodando é deixando o fogo do espírito esvair-se é ser tomado por uma indiferença frieza espiritual nos acomodar você vê a igreja primitiva nos seus dez primeiros anos depois você vê a igreja primitiva depois dos seus trinta anos depois dos seus cem anos há algo que vai se diluindo a culpa não é de Deus a culpa não é do Espírito Santo Deus está entre nós Ele passeia entre nós Ele vem e se revela a nós é nós que não percebemos sua presença é nós que não cultivamos sua presença e o culto irmãos é um momento como este o culto é uma oportunidade que nós temos de expressar a Deus o que Ele é para nós e muitas vezes numa assembleia como esta reunidos você vê poucas expressões de adoração e de louvor existe três coisas que nós temos que diferenciar música louvor e adoração música é uma coisa geral mas primeiro é importante você entender que tanta música como louvor e adoração é algo que essencialmente e biblicamente tem a ver com Deus tem a ver com aquilo com a sua pessoa com aquilo que Ele faz com aquilo que Ele é porém quando Lúcifer Satanás caiu Ele perverteu todo o culto toda a adoração a Deus hoje você vê que a música tem uma forte expressão uma forte tônica de maneira geral na vida da igreja porém o seu foco não é cristocêntrico é antropocêntrico eu ouço muito dizer assim ministério de louvor biblicamente onde temos ministério de louvor nem nos livros apócrifos você vai encontrar ministério de louvor você vê que louvor hoje as pessoas cantam tem uma voz boa tem os instrumentos toca muito bem aí grava um CD faz aquilo seu ministério isso não é ministério isso é money isso não é bíblico isso é profanação assim como você pregar a palavra de Deus fazer um CD de mensagem e sair vendendo isso não é bíblico isso não é de Deus isso não é para Deus isso não é dom espiritual é comercializar mercadejar a palavra e hoje está aí irmãos a cristandade de maneira geral faz isso com toda naturalidade ninguém se sente condenado por isso e por que que não se sente condenado porque falta essa face de Deus falta essa glória de Deus porque no momento que nós nos colocarmos debaixo da glória de Deus no momento que nós aproximarmos a nossa face da face de Deus mais nós vamos repudiar o pecado o problema irmãos do pecado da nossa vida é que nós temos nos afastado da glória de Deus e da face de Deus e aí começamos a praticar a ver alguns pecados algumas coisas abomináveis para Deus elas passam a fazer parte da nossa vida com toda naturalidade algumas questões abomináveis elas ficam na nossa vida de maneira muito normal não nos sentimos condenados não nos sentimos acusados como vamos nos sentir acusados se o nosso coração está petrificado qualquer cristão ele pode cometer pecados mas se ele está debaixo da glória e da face de Deus ele terá sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo arrepende-te ele vai ter sensibilidade para sentir o Espírito Santo convencendo-o ele terá sensibilidade para entender a voz do Espírito dizendo sobre o juízo de Deus ele vai arrepender dos seus pecados então meus irmãos minhas irmãs culto a Deus é uma coisa muito séria reunir aqui irmãos é um dos mais gloriosos atos de fé vou dizer para vocês mais uma vez a reunião de culto da igreja do Senhor é uma alta expressão de fé o que nós fazemos é um ato de fé mas nós temos que avançar nós não podemos fazer isso de maneira costumeira não podemos fazer isso porque os pais estão fazendo o cônjuge está fazendo cada um de nós precisamos fazer com alegria no antigo testamento quando aquela ideia do templo comunicava a casa de Deus o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor é com alegria é com gozo mas nós não podemos chegar aqui e assistir as pessoas cantando não podemos vir aqui e assistir alguém pregando temos que pedir o Espírito Santo dá-me liberdade para que eu possa expressar louvores adoração irmãos adoração não é esse tempo que nós cantamos apenas esse é um dos mas não é o entenda momento que os irmãos levantam suas vozes espontaneamente para glorificar para liberar palavras de adoração isto é adoração música é uma coisa geral e olhe música hoje hoje tem música para todos os estilos então música hoje é sinônimo de estilos vários estilos quando você pensa em louvor louvor tem a ver com a honra de alguém você honrar uma pessoa por isso que as músicas hoje eu gostaria de te passar um exercício um exercício que você vai fazer o tempo todo quando você estiver cantando uma música veja a tônica na pessoa na própria pessoa e não na pessoa do Senhor veja quantas vezes você diz a palavra eu meu me se começar passar de 3 4 para de cantar isso é louvor louvor assim como a música está muito generalizado nosso Senhor sabendo de tudo isso Ele colocou um ponto muito especial lá em João 4 Ele diz assim os verdadeiros porque tem os falsos adoradores então tem uma parte mais profunda da música e do louvor que é a adoração os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade adoração é uma coisa do espírito e ela tem realidade é uma coisa íntima mas ela tem expressão e não é algo na nossa alma na nossa mente na nossa vontade nas nossas emoções é algo que ocorre no nosso espírito nossa mente vontade e emoções se declinam diante desta adoração a Deus por aquilo que Ele é pelos seus atributos pelas suas obras é isto meus irmãos que nós precisamos restaurar é isso que nós precisamos trazer de volta tenho tido uma forte sensação não hoje mas já de algum tempo que nós estamos cantando aqui para preencher os espaços da reunião eu posso estar enganado e queira Deus que eu esteja mas já há algum tempo meditando refletindo discernindo o que é o mais importante sobre o nosso tempo de louvor você percebe que cantamos só cantamos você percebe que se parar os instrumentos e os irmãos aqui abaixaram os microfones pouco se vê da igreja de adoração então é muito melhor trazer um CD de casa colocar um CD aqui o CD canta mais bonito e a gente traz um lanchinho cruza as pernas pega o WhatsApp confere todas as mensagens depois de 30 minutos a gente desliga e vem um irmão aqui prega para nós a gente vai embora para casa fica mais bonito o culto fica muito mais bonito do que fazer uma coisa dessa do que fazemos aqui um culto tão frio para o Senhor quando ele foi lá na cruz morrer por mim e por você aquilo foi real as dores dele foi real nós compartilhamos sobre as palavras da cruz algumas vezes se via expressão de louvor mas muitas vezes o que se via é o mesmo formalismo de sempre irmãos nós estamos nos tornando formais nós estamos nos tornando insípidos vou dizer para vocês aqui se alguém quiser escrever o dia a hora e a data é essa se nós continuarmos assim nós vamos ser uma Babilônia degradada amanhã nada vai mexer conosco anjos vão descer e falar aqui não vai acontecer nada se o próprio Deus vier aqui falar isso é coisa holográfica ah isso isso aí já aconteceu isso aí não funciona mais nossa fé vai ficar uma coisa acadêmica nossa sensibilidade espiritual vai ficar mais enrijecida endurecida em contraste a isto irmãos nós estamos vendo o Senhor fazer sua obra ele não irmãos ele não vai se limitar a nós Deus não vai se rebaixar a nós sabe porque ele é um Deus que tem vindo face a face falar conosco os irmãos que vem na quinta feira aqui o que tem sido pregado aqui as trombetas de Deus isso tem sido uma mensagem face a face como no jantar a luz de velas Deus tem vindo para nós aqui ele abre para nós sua palavra ele fala por meio dos seus servos aqui ele tem nos dado um banquete irmãos um banquete aí no domingo nós nos reunimos para partir o pão com o nosso formalismo a mesa do Senhor já virou formalismo não pode irmãos eu posso estar enganado eu oro a Deus que eu esteja enganado e os irmãos precisam orar por mim se eu estiver enganado porque o que se vê é simplesmente um louvor que se canta sem expressão sem adoração nós falamos de levantar as mãos mas dois três levantam nós falamos prostrar mas ninguém prostra porque o filho de Deus pode ir na cruz e ser esmagado no nosso lugar mas nós temos dificuldade de levantar nossa mão para adorar rasgar o nosso coração e a adoração a ele é melhor que não se faça irmãos é melhor que o nosso culto não tenha música é melhor que o nosso culto não tenha louvor é melhor que o nosso culto não tenha nem Deus que ele nem passe por aqui porque se ele não vem aqui com certeza nosso juízo será menor agora duro é ele vier e não ser percebido duro é ele estar presente e não ser adorado então nós deveríamos orar e dizer Senhor estamos aqui reunidos mas por favor não venha não venha a esse lugar deixa só nós aqui é melhor como disse o povo para Moisés Moisés fale a nós não fale Deus porque eles viram que ouvir Deus implica juízo ouvir Deus implica grande responsabilidade é melhor nós dizer para Deus Senhor levante para nós palhaços e contadores de piadas e não profetas e mestres porque se nós perecemos irmãos vamos dizer assim Senhor nós estamos ouvindo piadas não era verdade o que estava ministrando para nós eram palhaços e não pregadores mas Deus tem nos dado aqui profetas homens de Deus homens que sobem aqui choram para pregar a palavra homens que pregam a palavra com o coração com a verdade homens que pagam horas diante do Senhor para subir aqui e trazer-lhes uma palavra porque eu os conheço então meus irmãos que privilégio deve ser a nossa reunião nós devemos ser tomados de uma grande alegria mas deixe-me mostrar o texto que eu quero ler com vocês aqui em Neemias no capítulo 12 é um texto longo e eu não vou ler todo o capítulo Neemias Neemias capítulo 12 e o versículo 43 sacrificavam naquele dia numerosos sacrifícios e se regozijavam porque Deus os havia inundado de alegria alegravam-se também as mulheres e os meninos e a alegria de Jerusalém se ouvia de longe texto maravilhoso irmãos esse texto é uma síntese de todo este capítulo 12 deixe-me contextualizar vocês com todo este episódio vocês sabem muito bem que este livro é um dos livros que falam da restauração do testemunho de Deus Jeremias durante 40 anos tentou advertir o povo acerca do juízo de Deus tentando levá-los ao arrependimento dos seus pecados o povo não quis Deus usou a Babilônia e disciplinou o seu povo por 70 anos 70 anos ao final dos 70 anos Daniel orou para que Deus restaurasse o seu povo para que Deus cumprisse aquele que ele prometeu através do profeta Jeremias então Deus já havia levantado Ezequiel Daniel aí depois Deus levanta dois homens Zorobabel e Josué estes homens com 50 mil judeus vieram para restaurar a casa de Deus a cidade de Deus e os muros da cidade de Deus aí eles vieram primeiro restauraram o culto restauraram a casa aí veio um homem muito importante chamado Esdras Esdras veio para ornar a casa de Deus isso está no seu livro ele veio para ornar para colocar tudo em ordem irmãos eu quero que você observe com muito cuidado se você ler o livro de Esdras você vai ver que o enfoque deste livro está no culto a Deus porque o culto é uma característica muito importante visível do testemunho de Deus na terra o culto é algo íntimo entre Deus e o seu povo entre os céus e a terra nós não precisamos ficar aqui intimidados irmãos de dar glórias a Deus e de dar aleluia só uma coisa que tem me incomodado irmãos em muitos lugares é a frieza do povo de Deus capaz se nós colocássemos uma televisão de 52 polegadas aqui e colocásse o Corinthians jogando era mais vibrante a nossa reunião se nós convidássemos os irmãos para assistir uma luta de UFC o povo gosta disso irmãos se alendam vibram com isso onde nós estamos irmãos nada contra os torcedores do Corinthians nem do Flamengo nem de ninguém mas é o porque é o mais popular mas olha irmãos eu fico vendo isto isso é de Deus isso é de Deus os irmãos vão para os estádios gastam dinheiro com algo profano vão para cinema gastam dinheiro com esses filmes imundos mas quando aí quando chegam na presença na reunião da igreja você espera o que? nós deveríamos irmãos começar a plantar esse culto na nossa casa na nossa vida nós temos que ter o hábito da adoração não só aqui isso aqui deveria ser um reflexo da nossa vida de oração de leitura de comunhão com Deus o que você espera? a igreja está morta irmãos a igreja está morta essa igreja que está aqui nessa terra se o Senhor depender só dela para voltar espere mais 100 anos 100 anos é uma igreja que não ora é uma igreja que não lê a palavra é uma igreja que não adora eu fico me perguntando como que o Espírito Santo suporta isso como o Espírito Santo nos suporta irmãos às vezes eu me pergunto a troco de que Espírito Santo o Senhor ainda persiste conosco então meus irmãos eu chamo vocês para olhar para esse texto olhe para ele com todo o temor do seu coração esse foi o resultado daquilo do trabalho de Zorobabel de Josué Esdras aí Esdras veio orna ele ordena ele coloca tudo em ordem em primeira crónicas capítulo 25 Davi fez uma coisa inédita sabe o que Davi fez Davi tinha tanto desejo de ver Deus adorado entre o seu povo entre a nação de Israel que ele instituiu em três famílias de Amã Asaf e Gedutum cantores e você sabe que esta passagem é a base que muitos tem para poder para poder instituir ministério de louvor pois bem se esta é a base eu gostaria que vocês me escutassem com paciência sejam honestos irmãos leiam primeira crónica capítulo 25 que você vai ver uma coisa estes homens eles eram videntes eles eram homens de visão eles eram homens que tinham cargos proféticos significa eles eram homens que conheciam a palavra de Deus estes cantores não sabem nem onde está o salmo 23 se você conversar eles não sabem nada falam abobrinha de dez palavras que eles falam dez é abobrinha não conhecem a Bíblia olhem as suas canções botem no peito dizendo que estão servindo a Deus servindo a Deus enchendo o bolso de dinheiro isso não é serviço a Deus servir a Deus quando o que eu tenho em troca é minha conta bancária isso não é servir a Deus isso não é servir a Deus então se você olhar aqui crónicas 25 você vai se deparar com isto você vai ver com toda clareza que eles eram homens de visão e segundo creio que este ponto é fundamental o louvor não era pessoal o louvor era congregacional eles não cantavam para dar show eles levavam Israel a adoração está vendo aqui olha o que diz a alegria de Jerusalém se ouvia de longe não era a alegria dos cantores de Jerusalém era a alegria de Jerusalém o povo precisa saber que há nesta terra uma igreja que ama a Deus que adora a Deus que não adora homens que não adora pessoas que não segue homens que segue a Deus que segue um Deus que está no trono esse Deus que tem sido ridicularizado por muitos criticado por muitos blasfemado por muitos ele voltará e julgará essas nações e julgará essa terra estabelecerá o seu reino então é este Deus que nós adoramos as pessoas que não são cristãs elas precisam chegar aqui e ver este povo ama este Deus porque adorar é o mais alto ou a mais alta expressão da nossa fé então um texto que eu quero colocar para vocês aqui irmãos já quero terminar está no evangelho de João capítulo 4 evangelho de João capítulo 4 versículo 22 naquele encontro que o nosso senhor teve com aquela mulher samaritana vamos ver os versículos 22 e 23 então o senhor Jesus encontrou com aquela mulher samaritana os samaritanos tinham um templo lá no monte Abarim onde eles adoravam aí Deus diz assim o senhor Jesus diz assim vós adorais o que não sabeis não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem pelos judeus e não pelos samaritanos é isso que o senhor quer dizer Deus colocou o tabernáculo aqui em Jerusalém e não lá no monte Abarim então eles criaram uma religião paralela e ali eles procuravam adorar a Deus aquela mulher samaritana estava questionando isso aonde nós temos que adorar porque você sabe muito bem do ano 722 os as 10 tribos foram levadas pelos assírios e ali foram misturadas com vários povos então tornou-se uma nação miscigenada essa nação miscigenada são os samaritanos essas são as tribos perdidas e o que ocorreu então irmãos a partir daí o que ocorreu meus amados em Cristo é que eles edificaram no monte Abarim um lugar para adoração e é isso que Jesus está falando aí ele diz assim vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus e não dos samaritanos seria isso que o nosso senhor estava implicitamente dizendo mas a hora chega ali está a hora a partir daquela hora e é quando os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em realidade porque o pai procura por tais adoradores irmãos Deus procura Deus reivindica os adoradores e não a adoração por quê? porque a adoração e o adorador e a adoração para Deus é uma coisa só então não adianta eu adorar se eu não sou adorador não adianta eu cantar uma música se eu não tenho um coração de adoração não adianta eu fazer alguma coisa para Deus se aquilo não é a minha vida é simplesmente irmãos um momento então não adianta você sair da sua casa e chegar aqui e cantar a canção mais bonita ou da maneira mais expressiva Deus não recebe isto porque primeiro Deus procura é o adorador Deus que é o adorador e aonde estão os adoradores? eles devem estar aqui nesta manhã eles deverão estar sempre reunidos em torno desta mesa em torno desta pessoa em torno da obra do Filho de Deus veja que o nosso Senhor colocou de forma inquestionável a possibilidade da falsa adoração os verdadeiros adoradores porque existe também os falsos veja vamos aqui para atos 17 e aqui eu quero terminar então meus irmãos o outro ponto que eu quero ressaltar adorar nesse versículo 22 23 de João 4 é que o nosso Senhor diz assim sobre adorar o que conhecemos sabe por que as pessoas não adoram? não estou falando de cantar porque cantar todos cantam até papagaio não estou falando disso amados sabe por que muitos cristãos são frios e diferentes e vazios na adoração? Jesus colocou o princípio foi ele foi ele o nosso Senhor que colocou esse princípio nós adoramos o que conhecemos o princípio fundamental da verdadeira adoração é o conhecimento de Deus por que que as pessoas não adoram? porque o conhecimento que tem dele é religioso é filosófico acadêmico é esse tipo de conhecimento mas se você o conhece por experiência como disse Paulo eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que é poderoso será que você pode dizer eu sei em quem eu tenho crido e você tem motivos para isso sabe por que? olhe na tua vida quantos livramentos quantos cuidados quanto amor você pode não ter a vida que você quer mas você tem a vida que Deus quer e se você ver dessa forma você vai ter mais oportunidades para adorá-lo nada está fora do controle dele então meus irmãos irmãs olhe para a sua vida veja o quanto o Senhor tem te dado da graça dele do amor dele o problema é nós irmãos é a nossa murmuração da qual ainda não fomos libertos nós temos que pedir Senhor livra-me da murmuração e dá-me um coração de adorador porque jamais uma pessoa que murmura pode adorar adoração não caminha com a murmuração então as pessoas murmuram por tudo são insatisfeitas com tudo e alguém que está do lado olha e se fala meu Deus que vida que essa pessoa tem às vezes uma pessoa que não tem sapato olha para os seus pés fala nossa se eu tivesse uma sandália dessa se eu tivesse uma sandália dessa às vezes olha você saindo no seu carro e vai para o ponto de onde pensar se um dia eu pudesse andar num carro desse e a pessoa murmurando a pessoa insatisfeita às vezes na hora da chuva na hora do calor pensa-se nossa se eu tivesse uma casa daquela às vezes na hora da mesa olha para aquele arroz aquele feijão aquela aquela comida que falta mais ingredientes pensa oh Deus se eu pudesse comer uma carne hoje um ovo e às vezes na nossa casa irmãos a gente até exagera dois tipos de proteínas quatro cinco carboidratos e a gente está lá ainda tem sobremesa e passa o dia todo ainda abrindo a geladeira pessoas não abrem a geladeira irmãos não é por economia porque não tem nada o que encontrar e a gente ainda murmura porque a geladeira está cheia a gente murmura porque a mesa está farta como pode isso irmãos você sabe eu me hospedei há pouco tempo na casa de um irmão e ele estava passando uma grande luta mas uma grande luta e quando eu estava indo para lá eu ainda liguei para ele falei irmão é conveniente que eu me hospede com você ele disse sim Luiz eu quero muito que você se hospede aqui e fui me hospedei com eles fiquei vários dias lá e olhando tentando achar onde estava o problema ali orando a noite senhor me ajuda ele perguntava Luiz procura discernir me ajuda o que eu estou passando irmãos eu fiquei lá mais de dez dias e não consegui ver onde estava o problema até que um dia o senhor me deu uma palavra para ele falei meu irmão sabe qual é o seu problema excesso de bênçãos olha para sua esposa uma esposa maravilhosa seus filhos é claro dificuldade com filhos eu te trago uma lista de pais aqui você vai passar a noite toda lendo a lista dos pais que estão tendo dificuldade com filhos esse é o mal do momento mas olha se você ainda tem filho maravilhoso olha o seu trabalho olha a sua vida a sua casa olha a sua mesa olha tudo ele falou não Luiz minha vida aí sabe qual é o problema irmãos é o mesmo problema de Israel vamos pecar porque está tudo bom vamos abrir a porta para Satanás está bom demais entra nesse barco afunda ele um pouco para a gente começar a desesperar o senhor está no barco está lá dormindo no barco e vem um vendaval e os discípulos começam a gritar o senhor irmãos ele está no barco ele está dentro da nossa casa e a gente ainda está gritando por ele ao invés de descansar nele confiar nele orar a ele ter comunhão com ele aí o senhor levanta e repreende homens de pouca fé eles poderiam dizer senhor pouca fé para o senhor olha essa tempestade aí mas eles não olharam para o senhor não olharam para a palavra do senhor o senhor disse olha atravessemos este lago ele já tinha dito lá atrás eles iam atravessar por cima por baixo mas iam atravessar eles não confiaram na palavra do senhor não entraram no descanso do senhor sabe o que que fizeram criaram todo aquele alarde é o que nós fazemos irmão sabe o que que é isso coração que não adora só murmura coração que só vê o problema vê o começo meio e o fim do problema não tem coragem dizer senhor senhor eu estou dentro da cova dos leões mas eu continuo confiando no senhor o fogo dessas lutas estão ardendo está difícil senhor mas eu continuo aqui dentro porque eu sei que o senhor está comigo o senhor disse que quando eu passar pelo fogo o senhor estaria comigo então meus irmãos vejam como nós temos uma facilidade às vezes imperceptivelmente de desenvolver o hábito da murmuração murmura por tudo murmura porque está com saúde então faz o seguinte pega o seu carro vai lá para a porta do Araújo Jorge fica três horas lá e vê o sofrimento daquelas pessoas e volta para a sua casa você sabe irmãos quem que um ímpio me falou essa semana ele me procurou para ajudar umas pessoas aí virou para mim assim um ímpio falou Luiz nós temos que ajudar temos que ajudar sabe por que nós temos que ajudar eu olho para a minha vida minha vida é boa minha vida é boa meus filhos minha esposa está tudo bom a gente não está fazendo nada um ímpio falando isso a vida dele está boa ele está caçando um jeito de servir faz isso irmãos por obras nós não fazemos isso por obras nós fazemos isso por graça para nós as obras diante de Deus tem um efeito muito maior do que as obras de um ímpio então irmãos por favor desenvolva o caráter da adoração e não da murmuração toda pessoa que tem a prática da murmuração tem dificuldade na adoração e o murmurador é um tipo de pessoa que não conhece a Deus ele sobrevive de um coração negativo ele sobrevive de falar mal ele sobrevive de ver as coisas de uma maneira negativa ele sempre está na defensiva esse é o murmurador deixa eu colocar esse texto aqui para vocês em atos 17 para nós terminarmos o versículo 23 que Paulo está em Atenas aí está assim porque enquanto passava e observava os objetos da vossa adoração achei também um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido esse que vós adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio interessante o que Paulo está dizendo nós vemos que esses atenienses eles eram eles eram idólatras por natureza os historiadores dizem que havia mais ídolos em Atenas do que pessoas havia mais ídolos do que pessoas eles estavam querendo ficar bem com qualquer Deus então o que que eles faziam criava aqueles altares de maneira indiscriminada para poder se sentirem bem aí altares iam se multiplicando em Atenas e meus irmãos irmãs aí Paulo coloca esse princípio e um princípio muito importante ao Deus desconhecido isto é a deficiência da adoração ela está no fato de nós cultuarmos alguém que nós não conhecemos você pode ouvir falar de Deus ouvir falar de salvação ser batizado nas águas frequentar comer o pão beber o cálice fazer tudo isso irmãos de maneira litúrgica religiosa sem conhecer a Deus procura conhecê-lo ele diz assim para Jeremias clama-me responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes isto é ele é um Deus que diz eu quero me revelar mas Deus não vai se revelar para aqueles que não querem adorar Deus não vai se revelar para aqueles que não querem adorá-lo adoração é um caminho para a revelação adoração é um caminho para a revelação olha o que Paulo diz aqui irmãos é importante nós adorar aquele que conhecemos então havia um altar lá que eles não tinham mais nem nome para colocar aí colocaram lá o Deus desconhecido Paulo de maneira sábia ele usa aquele altar para chamar atenção para aquele Deus Paulo colocou aquele altar foi Paulo que inaugurou aquele altar para Deus eles não colocaram aquele altar para Deus Paulo usou isso como método para chegar até a mente deles porque eles eram pessoas intelectuais os filósofos eram intelectuais então Paulo muito sábio ele viu aquele altar estava lá o Deus desconhecido Paulo achou ali uma brecha para dizer de quem que é esse altar aqui não tem Deus não tem sim qual Deus o Deus que eu prego eles ficaram surpresos sim então fale-nos desse Deus Paulo pregou esse Deus então meus irmãos desculpem-me é isso que nós precisamos ver adoração sem o conhecimento de Deus não é adoração uma adoração que não tem experiência com Deus não é adoração nós não podemos irmãos deixar o fogo do Espírito apagar entre nós nós não podemos apagar o fogo do Espírito com a com as nossas mãos nós não podemos reprimir o Espírito Santo entristecê-lo com o nosso coração endurecido é papel de cada um de nós que nos reunimos nos reunimos aqui promover uma adoração santa ao Senhor cada um na sua particularidade cada um na sua liberdade dada pelo Espírito cada um na sua sensibilidade precisa promover o culto e adoração a esse grande Deus irmãos não falando só da grande salvação que é tudo que nós temos mas olhe as coisas pequenas olha como ele tem abençoado seus filhos olha as lutas que você tem passado com seus filhos mas você pode passar descansado sabendo que Deus está no controle você poder apresentar o seu filho sua filha ao Senhor que privilégio é esse irmãos duro seremos se nós passando por muitas lutas não teremos a quem pedir ajuda auxílio socorro olha as lutas que você está passando e você pode levantar os olhos para os céus e dizer Deus olha a minha causa olha a minha situação vê Senhor o que eu estou passando ajuda-me socorre-me segura-me pela mão não deixe eu resvalar os meus pés que privilégio é este irmãos saber que lá no trono tem um Deus que te ouve um Deus que te escuta um Deus que não te abandona você acha que as coisas estão ruins poderiam estar muito mas muito pior se ele não estivesse te ouvindo e ele sabe qual é a medida certa do trabalho da cruz por meio dessas lutas como providências dele para poder quebrantar nossa carne ele sabe um dia eu e você vamos entender todas estas coisas e vamos adorá-lo eternamente pela sua infinita sabedoria misericórdia e graça para conosco então meus irmãos que oportunidade é mais uma vez nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus vamos seguir aqui nesta reunião da mesa adorando o nosso Deus dando a ele o nosso culto que o Senhor venha ter caminho aqui entre nós que o Espírito Santo venha ter toda a liberdade para conduzir esta reunião porque é o que o Espírito Santo vem fazer irmãos o Espírito Santo vem conduzir esta reunião a glória de Cristo Jesus uma das mais magníficas obras do Espírito Santo é glorificar Cristo na igreja oh irmãos quão duro é pensar e quão difícil é pensar que o Espírito Santo está entre nós e ele não encontra uma congregação unida para glorificar Cristo irmãos com com os seus pensamentos com as suas maneiras cada um do seu jeito não é uma comunhão na adoração não é uma percepção de um só espírito diante de Deus de como devemos adorá-lo de como devemos cultuá-lo nós temos que deixar de ser essas pessoas impessoais freias nós temos que temos que deixar que o Espírito Santo nos sensibilize nos constranja para que possamos com liberdade dar a Deus a adoração que é devida ao seu nome que Deus nos abençoe vamos orar põe no grande nome do teu amado e precioso filho é neste nome que nós oramos só nós fomos reunidos e congregados neste nome e o Senhor nos disse onde estiver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei presente Senhor quão séria são estas tuas palavras o Senhor disse que estaria presente com aqueles que se congregassem em teu nome quantas vezes Senhor nós temos dito isso que estamos aqui em teu nome de fato estamos em teu nome mas nos perdoa Senhor por não percebermos a tua grandeza a tua presença entre nós sabemos muito bem que o Senhor não pode aprofundar esta presença porque nem nós mesmos suportaríamos mas Senhor sentir pela fé que o Senhor está presente já é um grande gozo para nós ó Deus aumenta nossa fé desperta nossa fé nesta reunião para que nós possamos sentir tua presença para que nós possamos te adorar com realidade para que este culto seja um grande perfume diante do Senhor ó Deus nós te pedimos em nome do teu filho Jesus faz esta obra aqui na igreja em Goiânia Senhor faz esta obra em nós não deixe o nosso amor esfriar a iniquidade está se multiplicando a impiedade se multiplicando a corrupção se multiplicando mas não deixe o nosso amor esfriar Deus que a tua palavra penetre ela vem incendiar o nosso amor ela vem inflamar o nosso amor por ti o nosso amor uns pelos outros o nosso amor pela tua palavra o nosso amor pela tua obra o nosso amor pela tua face o nosso amor pela obra da cruz pela morte do teu filho o nosso amor pela ressurreição o nosso amor por este filho sacerdote o nosso amor por esse noivo amado o nosso noivo por esse que é o cabeça da igreja é a pedra na qual ela está edificada aumenta o nosso amor que nessa maior nós possamos sentir o nosso amor avivado uma vez mais porque Senhor é a falta do nosso amor que faz com que nós venhamos esvaziando essa candeia do teu olho é a nossa falta de amor a nossa falta de interesse oh Senhor renova o nosso amor por ti uma vez mais porque o nosso amor é fio enquanto teu amor é eterno então Senhor vem em cada um de nós aqui nesta manhã desperta o nosso amor por ti Senhor ensina-nos o que é liberdade na reunião destrava Senhor nossas palavras nossa mente para o Senhor uma mente livre dá-nos Senhor um coração livre coloque Espírito Santo palavras de adoração em nossos corações para que nós possamos bradar em louvores a este Senhor a este novo que nós esperamos nós te pedimos Senhor que seja o começo de um novo tempo onde esta igreja possa crescer ascensionalmente na adoração a ti Senhor comece uma obra aqui hoje Senhor nas nossas vidas que isso transcenda para os nossos lares para o nosso dia a dia para o nosso trabalho liberta-nos desta murmuração abra os nossos olhos Senhor para que possamos dar valor em todas as coisas e especialmente ver o Senhor em todas as coisas Senhor até mesmo nas coisas difíceis nas lutas nas tribulações que passamos ver o Senhor na caverna conosco juntamente com os leões que passamos ver o Senhor conosco nas formalhas que passamos ver o Senhor em todas as nossas tribulações mas adora porque o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Senhor abra os nossos olhos abra os nossos olhos e nos liberta da murmuração nós te pedimos nesta manhã no grande poderoso nome de Jesus amém Senhor